O presidente do Legislativo, vereador Valdir Oliveira, esteve reunido com o prefeito Jorge Possobon para tratar sobre a pandemia de Covid-19 e o avanço da variante Omicron em Santa Maria. O encontro ocorreu no Centro Administrativo Municipal e contou com a presença do vice-prefeito Rodrigo X, da chefe de gabinete da presidência Ariane Portela e do procurador jurídico da Câmara de Vereadores, Lucas Sacol. Valdir Oliveira salientou a importância de dar continuidade e de fortalecer as campanhas de prevenção contra a Covid-19 no município. Uma das preocupações também que nós já tratamos aqui é com a chegada da Omicron em Santa Maria. O Covid ainda não acabou, mas temos aí já a contaminação comunitária da Omicron em Santa Maria. Isso é preocupante porque, segundo informações dos infectologistas, especialistas, ele é um vírus que é mais contagioso do que o anterior. Ele, embora não seja tão agressivo, não cause tanto problemas sérios como anteriormente, e eu acredito muito que a vacinação tem contribuído muito para isso, mas precisamos ficar atentos. Nós não podemos correr o risco de termos que começar a termos problemas de fechamento, enfim, porque isso é um prejuízo enorme para a cidade, para a sociedade. Então, continuarmos com a prevenção, com a máscara, nos vacinando, enfim, esta é uma preocupação que nós torcemos aqui para o prefeito. Nós tratamos da nova variante de coronavírus, Omicron. O Valdir é o simbolismo, é uma vida, ele é o simbolismo de ter salvado uma vida depois de tudo que ele passou. Então, nós vamos sim fazer um trabalho conjunto, nós teremos projetos conjuntos para tratar posteriormente. Outro assunto debatido entre as duas lideranças foi a busca do trabalho harmônico em prol de Santa Maria, com a independência entre os dois poderes. Fomos convidados pelo prefeito para vir até o seu gabinete, conversando com ele, com o vice. E são poderes independentes, a gestão municipal, a Câmara de Vereadores, mas que precisamos dialogar. Tem temas importantes da cidade que todos nós podemos colaborar, tanto o Poder Legislativo como o Executivo. E essa visita, a primeira visita institucional, é simbolizando que estamos dispostos a colaborar com a cidade de Santa Maria. E eu, representando os 21 vereadores, tenho certeza que todos os vereadores o que querem, de fato, é que possamos ter uma cidade melhor. Está estampado na Constituição que os poderes executivos e legislativos são independentes, mas harmônicos entre si. O que nós estamos fazendo hoje é nada mais, nada menos que cumprir rigorosamente a Constituição, demonstrar a harmonia que o Executivo tem com a Câmara de Vereadores. Esta foi a primeira visita institucional do novo presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria ao chefe do Executivo Municipal. Legenda Adriana Zanotto